Ei pessoal, sejam bem-vindos a NinoCune 2 Revenant's Kingdom. No último episódio nós conseguimos evidências de que o Pugnasius estaria de fato manipulando o dado da Dama do Destino. E nesse episódio nós vamos desmascarar aquele patife. Eu não sei se vocês se lembram, mas conseguimos duas evidências naquele prédio perto da Floresta Genial. Onde uma delas é a assinatura do Pugnasius em um dos projetos do dado. E o outro é um mecanismo que de fato controla o dado aparentemente. Então, olha ele aí, o charlatão. Está pronto para ouvir o que eu tenho a dizer, cara? Ah, é você de novo. E a Dama da Sorte tinha alguma prova de que eu fosse o culpado de alguma coisa? Mestre Pugnasius, você enganou a Unial e a toda a sua população. As pessoas que você devia estar servindo. Mais acusações? E onde estão suas provas? Você encontrou alguma prova de algum truque meu? Algum mecanismo dentro da Dama da Sorte, talvez? Vamos, derruba essa máscara. Você sabe que já sabemos de tudo. Não há nenhuma máscara para derrubar. Eu sou inocente, assim como a Dama da Sorte pode dizer. Bem, ela pode? Não parece uma má ideia. Eu soube que é ela quem decide o que é legal ou ilegal por aqui. O que acha de um julgamento? Ah, parece uma boa ideia, de fato. Sim, esse é o jeito que fazemos as coisas aqui em Gold Paul. Tudo é decidido pelo rolar dos dados. E como o líder dessa nação, eu estou mais do que disposto a submeter a mim mesmo ao julgamento da Dama do Destino. Mas saiba que se eu for inocente, então eu irei tratá-los com a maior gravidade de punição que vocês merecem. Vocês serão punidos por crimes contra o Estado. Aceitam a minha proposta? Nós aceitamos. Muito bem, então as preparações irão começar imediatamente. Venham para o local na hora certa. Tá legal! É hora do evento principal! Eu vou deixar com você fazer isso. Tudo bem, Roland? É claro, eu esperava que fosse dizer isso. Ok! Parece que está na hora do julgamento com a Dama da Sorte. Como que isso vai funcionar, afinal de contas? A preparação está completa. O julgamento pode ser prosseguido quando estiver pronto. Bem, vamos começar. Vamos começar essa bagaça! Você vai cair, Pugnacius. Eu convoco o julgamento do destino do mestre Pugnacius, o grande governante de Gold Paul. Por ser o réu, a sua eminência está incapacitada de prestar nesse tribunal. Portanto, cabe a minha função de tomar o seu cargo. Eu espero que vocês perdoem a minha infamiliaridade em assumir esta função. Ah, um julgamento está a caminho. E é com o nosso grande governante. Ah, mas o que no mundo pode significar isso? Ah, por que você está vestido assim, Roland? É porque isso é um julgamento da corte. Hum, eu não sei se eu entendi, mas... O réu, Mestre Pugnacius, grande governante de Gold Paul, estende a sua cabeça diante da Dama da Sorte e se submete ao seu julgamento. Ele é acusado de direcionar especificamente o seu dado e enganar a todas as pessoas. Se os que estão acusando gostariam de começar falando o caso... Eu não sei esses termos específicos de tribunal, gente, sinto muito. Eu pretendo provar a esta corte que o Mestre Pugnacius fez deliberadamente o ato de se conectar com outras pessoas de confiança para defraudar e enganar todas as pessoas a quem acreditavam. Além disso, eu irei mostrar provas que ligam a ele e a conexão de qualquer truque para manipulação de todos os dados. Ah, eu não tenho dúvidas de que você encontrou alguma prova que tenha alguma coisa a ver com tudo isso. Mas me acusar de estar envolvido nisso é um absurdo. Eu diria um traje. Eu não. Eu jamais iria me aliar a qualquer coisa do tipo. E me acusar a tal difamação... Isso estaria prejudicando todo o meu nome. Talvez você me permita mostrar a todos presentes nesse julgamento as provas que eu tenho contra a sua inocência. E aí está, ele colocou já o papel da assinatura dele. Ah, a casa caiu, Pugnacius! Mas, qual é o significado disso? Eu acho que você sabe muito bem. Afinal, esse documento foi assinado e escrito por você, não foi? Senhoras e senhores, eu vos apresento a primeira prova. Inscrições escritas para ensinar a manipular o dado. Claramente assinada pelo mestre Pugnacius. O acusado tem alguma coisa a dizer em sua defesa? Eu só estou em choque com tamanha insolência. Eu jamais vi esses documentos na minha vida. Para fabricar tais evidências de maneira tão audaciosa, é um ato deplorável. Isso foi forjado. É óbvio. Por que você não deixa a Dama do Destino decidir isso? Mas é claro. Parece que os dois lados estão satisfeitos em confiar o julgamento à Dama do Destino. Que o dado nos dê a resposta verdadeira. Dama da Sorte nos dê um número par se a evidência for falsa. Ou então nos dê um número ímpar. É hora de mostrar às pessoas de Gol do Pau quão enganadas elas têm sido. Dama da Sorte nos dê um número descobertos. Lady Luck has spoken Righto, Your Majesty Ha! Oh! What is happening? The dial Something is wrong with the dial Which brings us to the crux of the prosecution's case that Master Pugnacious knowingly manipulated Lady Luck What? No! Yeah, with this remote control thingy But! Mice Isso é Ao usar esse controle remoto o resultado do dado da Dama da Sorte era rapidamente manipulado A acusação foi capaz de visitar o local onde esses mecanismos eram fabricados e pudemos conferir o seu propósito apenas para fazer fraudes O mestre Pugnacious O mestre Pugnacious deliberadamente aumentou as taxas e roubou a floresta de Nial para ele tudo usando esse truque horrível Mestre Pugnacious Será mesmo verdade? Trapaceiro Você nos enganou Mas que vergonha Você é o líder de Ghost Paul Você não tem nada a dizer? Tudo que eu fiz Eu fiz por Ghost Paul Eu tinha que tornar a minha nação rica Mais rica do que as outras Era o único jeito O laço com as pessoas está se enfraquecendo Logo será a hora O que é isso? É o Kingmaker Longfang Ele não parece feliz Longfang? Aqui na cidade? Mas por que? Mestre Pugnacious O seu direito de regrair foi testado e encontrou desejado Todo plano Meu plano estamos terminated O seu King O seu successfully É Mkind Deixe O meu Os O meu Oh, oh, oh! Hã? Onde nós estamos? É um tipo de dimensão interdimensional? E se não derrotarmos essa coisa, ela irá comer todo o reino? O quê? Então nós precisamos parar, Longfang. Você não está errado, meu rapaz. Vamos, vamos chutar o traseiro dessa coisa, que tal? Você tem certeza? Esse não é um fazedor de reinos qualquer. E ele parece estar bem furioso. Ah, qual é, cara? Não seja assim. Onde há vontade, há uma maneira de derrotá-lo. E ele perdeu seu receptáculo, não é? E o que significa quando você perde isso? Significa que você não tem onde manter o seu poder, não é? E ele sai voando de você. E esse é o local onde ele sai voando exatamente onde vai machucar se você acertá-lo. Acerte onde e machuque, Evan. E você vai dar um bom dano nele. Foi isso que eu queria dizer. Ah, não se preocupe em saber o local exato. Graças ao seu laço comigo, você vai conseguir encontrar sem problema nenhum. Ok, ahn... Ponto fraco. Exatamente isso que o Loft acabou de falar. O que o Tails dublando o Loft de uma maneira horrível acabou de falar. Ele parece ser um local onde ele vai ter vulnerabilidade e vai tomar mais dano. Pelo menos é o que deu pra querer disso daqui. Tá legal. Isso não é muito diferente de qualquer outra boss fight. Vamos esperar que ele não nos machuque tanto. Então... Meu Deus, o que ele tá fazendo já? Minha nossa, olha pro tamanho dessa coisa. Wait. O que ele fez? Isso vai cair aqui. Ele vai cair. Nossa senhora. Espera, o que? Highmakers? Entidades misteriosas que absorvem podendo fazer os reinos e dar habilidade de explotar nelas. Oh! Ah, maravilha. Então eu posso usar esses Highmakers de alguma maneira. Calma lá. Eu acho que se eu acertar essa parada... Exatamente. Maravilha! Então eu acho que se eu juntar uma boa quantidade desses semi-Higlers, eu consigo usar um poder especial contra esse cara. Minha nossa, olha pra ele. Ah, ele tá um ponto fraco. Eu tenho que aproveitar o meu momento. Calma. Ah, chega lá. Toma cuidado, Roland. Ok. Toma isso. Nossa, ok. Ele não tá tomando muito dano, mas agora talvez ele tome muito dano. Pera, cadê o ponto fraco dele? Foi pra cabeça? Ah, foi. Foi pra cabeça. Vou ter que dar o máximo de dano possível aqui. Será que o Evan... Hum, o Evan talvez com a espada de água dele dê bastante dano. Eu não sei, mas eu quero gastar todo o dano que eu posso dar do Roland por enquanto aqui. Talvez não que uma espada de fogo não seja a coisa mais inteligente de se fazer. Ok. Vamos lá. O que você tem agora pra mim? Manda ver. Eu vou continuar atirando em você de um jeito ou de outro. Cara, isso tá muito legal. Todos os Higglers só atirando de longe o tempo inteiro. Mesmo com eles de distância. Vamos lá. O que ele vai fazer? Ele vai atirar de novo essas bolas de fogo. Pode mandar ver, cara. Eu preciso demais daqueles Higglers. Oh, pera. Calma lá. Ai, não, não, não sai daí. Roland. Ah, não. Eu não consegui. Eu perdi a área. Vamos lá. Eu preciso trazer mais desse Higglers e tentar. Highmakers, na verdade. E tentar... Ele vai mandar mais. Minha nossa. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque ao mesmo tempo que isso vai cair em mim, eu ganho vários Highmakers pra tentar alterar ele. Eu acho que eu não vou conseguir dar dano nele com esses Highmakers. Eu acho que eu consigo me proteger pelo que eu entendi da explicação, mas... Vamos lá, Higglers. Onde vai ser o próximo ponto fraco dele. É na outra pata. Ok, eu já tô vendo. Vamos ver o que que isso faz. Hã? Oh, ok. Isso cria uma área. Parece que... É uma área de proteger o fogo. Eu já sei exato. Oh, shit. Eu devia estar lá dentro nessa hora. Oh, my bad. Mas eu acho que ele não vai fazer isso de novo. Então eu tô seguro. Não dá o máximo de dano. Ele vai cair? Não. Espera. O que aconteceu? Ele não caiu ainda. Parece que eu não consigo dar o máximo de dano. Eu vou tentar atirar de longe. Ok, boa. O que que ele vai fazer? Nossa, ele não perde vida, cara. Ok. Eu acho que aqui estamos seguros dentro dessa área de proteção ao fogo. Não tenho o que temer. Só podemos ficar de longe atirando. E... Ai, meu Deus. Nossa, isso foi por muito pouco. Roland, toma cuidado, cara. O que que ele tá fazendo? Minha nossa, o que que é isso? É melhor eu voltar pra essa área rápido. What the fuck? Ele tá atirando bola de fogo de longe também. Não só essas cometas, mas a bola de fogo. Ok, eu tenho que ficar aqui. Nossa, perfeito. Estamos completamente seguros nessa área. E agora, o que que ele vai fazer? Ele vai de novo trazer um ponto fraco pra gente. Eu poderia ficar aqui direto, mas... Eu não vou dar muito dano ficando só de longe. Ele tá atacando com isso, droga. É melhor tomar cuidado. E vamos lá. Mais um pouco de dano aqui. Maravilha. E agora? É hora de acertar a cabeça desse cara. Vamos lá, com tudo que eu tenho. Eu vou usar... Talvez o Evan seja mais inteligente. Não. Ah, Evan. Ok. Talvez o Evan com a espada de água dele dê bastante dano. Não, não dá dano nenhum, na verdade. Nossa, que droga. Ah. Serviu pra experimentar. Por que que eu usei uma habilidade bola de fogo contra um dragão de fogo? Eu sou incompetente. Mas esses Wigglers, não. Eles dão muito dano. E o que que ele vai fazer? Ai, meu Deus. Ok, de novo. Eu consegui usar essa área, o que é perfeito. Estamos em uma condição ótima aqui. Eu não preciso me tomar... Cuidado com o dano que eu vou tomar caindo isso aqui em cima de mim. Eu tô em uma condição excelente aqui. Ele vai mandar de novo essas bolas de fogo. Eu acho que eu consigo desviar delas, então... Eu só preciso tomar cuidado. Oh, shit. Não, eu não consigo. Cuidado, Evan. Ok, eu consegui... Abrir mais um espaço pra fazer mais uma área. Eu vou conseguir... Nossa, isso é excelente. Eu consigo usar duas áreas de fogo. Beleza. Evan, deu o máximo de dano possível. Agora é nessa parte aqui. Vamos, por favor. Ele já tá com um pouco menos da metade da vida. Ele ainda falta muito pra cair. Então, por favor. Eu espero poder dar mais dano agora na cabeça desse cara. Porque, sinceramente... Mesmo no hard, eu acho que o Roland é o que vai dar mais dano aqui. Então, com a minha melhor espada nesse jogo... É sério, cara. O Roland é um absurdo. É roubado demais essa espada que eu consegui pra ele. Eu nem lembro como eu consegui ela, mas... Aos poucos, esse cara já tá chegando ao chão. E eu não sei por que, diabos. Qual é o sentido disso, afinal de contas? Já que ele não deveria estar furioso. A gente acabou de... Tudo bem, ele era o fazedor de reinos do Pagnacius. Mas, ainda assim... O que aquele cara quis dizer com que tá chegando a hora? Será que ele tá falando do fazedor de reinos dele ficar enfurecido? E por que daquela área roxa saindo do Pagnacius? Ah, ok. Vamos lá. Só preciso ficar aqui dentro dessa área. Oh, shit. Não! A área saiu na hora. Tudo bem. Ainda bem que não caiu nada na gente. Eu preciso rápido dessa aura porque eu tô com o maior pressentimento de... Minha nossa! Ok. Estamos bem? Tá tudo bem, Roland. Você só tomou uma rajadada de fogo na tua cara, mas... Não é como se você já não tivesse passado por isso hoje. Meu Deus, eu ia votar com um de HP. Não mais. Ok. Vamos lá. Com mais Wigglers nos ajudando. Nossa, cara. Isso é demais. Ter tantos Wigglers e pessoas assim... Roland, Roland, não! Meu Deus do Evan, eu vou estar com o Naro de HP. Essa não. Isso é muito mal. Ok. Eu tenho que ativar esse Wigglers pra dar dano e ao mesmo tempo eu tenho que curar o Evan e ressuscitar os outros. Senão eu não vou ter jeito. O Evan não dá dano nenhum nesse cara comparado ao Roland. Vamos lá. Ahn. O que que eu faço aqui? Como que eu ressuscito alguém? Eu vou curar o Evan primeiro. E... Como é que eu ressuscito? Será que ressuscita? Não. Ahn... Será que ressuscita? Ok. Calma. Beleza. O Batu e o Roland estão vivos. Será que isso é o suficiente? Eu acho que não. É melhor eu curar eles também. Ok. Agora estamos em uma boa condição. De novo. Vamos ter uma cuidado dessa vez. Tá. Dá máximo de dano nesse cara. Porque eu acho que agora vai, pessoal. Ele tá ficando com pouca vida. Talvez mais uma volta dele. E quando ele cair de novo, eu acho que é mais do que o suficiente pra gente conseguir tirar o máximo de vida dele. Exatamente. Eu só preciso continuar focando. Ai, minha nossa. Por favor. Toma cuidado, Evan. Oh, shit. Não. Essa daqui não é a área de proteção a fogo. Mas ainda assim eu tô sendo curado pelo menos. Ah, droga. Roland, cuidado. Sai daí. Cadê os raí... Meu Deus. Não. Evan. Ele ficou de novo com um de HP. Sério? O que que ele vai fazer? Ele vai continuar atacando esses cometas. Eu preciso curar o Evan. E ao mesmo tempo eu preciso daqueles high holes. High makers, na verdade. O que que eu falei? Tudo bem, tudo bem. Estamos bem. Estamos bem. Só preciso tomar cuidado. Eu já sei o padrão de ataque desse cara. Eu não preciso entrar em pânico agora. Vamos lá, Evan. Cuidado. Não. Ah, droga. Por que eu fui falar de padrão de golpe? Tudo bem. É com você, cara. Oh, shit. Ok, deixa pra lá. Eu vou ressuscitar ele de novo. E vai ser com o Roland. O cara dá muito dano. Mas, na verdade, antes... É hora de dar... Meu Deus, Batu. What the hell? Esse golpe é muito roubado. Vamos lá. Resuscitar de novo o Batu e o Roland. Evan, você precisa de vira também. Nossa. Essa foi por muito pouco. Cuidado, Batu. Ai, não. Ele tá em chamas de novo com um de HP. Eu vou ter que meter o Roland. O Roland é o maior dano. O problema é que ele tá pegando fogo também. Droga. Tem high makers aqui. Eu preciso ativar essa área. De que eu morro de fogo. Por favor, 30 mil de HP. Ok. Estamos vivos. Ok. Ok. Não temos mais que nos preocupar com o dano de fogo só com a patada desse cara. Infelizmente, essa área tá bem no local da pata dele. E a fraqueza dele... Cuidado, Roland. Ah, não. Mais uma vez. Eu vou ter que ressuscitar ele. Não tem jeito. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Agora é o nosso último shot. Não tem mais como perder isso daqui. Eu tô com o máximo de vantagem possível. O dano dele tá bem aqui na área de fogo. Isso é perfeito. Por favor, vamos lá. Só mais um pouco. Roland, cuidado com esse dano. Estamos bem. Estamos bem. Só precisamos de mais Wigglers aqui agora pra poder dar o resto do dano. Oh, shit. Ele foi embora de novo. Mas não tem problema. Eu vou continuar atirando nesse cara. Custa o que custar. E eu acho que daqui de longe nós conseguimos. Pessoal, não desistam. Continuem atirando. Eu vou trazer esses Wigglers aqui pra nos curar de qualquer jeito. E eu acho que de longe vai ser mais do que o suficiente pra acabar com esse cara. Minha nossa, ele trouxe todas as bolas de fogo. Não desistam, pessoal. Continuem atirando. Evan, por favor, só mais um pouco. Vai, Evan. Agora com esses Wigglers. É o fim dele. Eu tenho certeza. Vamos, só mais um pouco. E agora? É o seu fim. Lofeng. Nós... Nós... Nós voltamos, não é? Essa foi por pouco. Eu acho que significa que acalmamos mesmo o Longfeng. Pelo menos por enquanto. Eu acho que é melhor acertarmos as coisas, não é? O que eu fiz foi imperdoável. O meu desejo de levantar o meu reino com lucro me consumiu. Me deixou fraco. Me deixou fraco. E ele... Explorou a mim. Quem é ele? Aquele que roubou o seu laço de rei? Ele veio há alguns meses atrás. Ele me prometeu um conhecimento secreto. Um conhecimento que levantaria a menação para o melhor. E em troca ele queria um alto cargo comigo. Foi ele que sugeriu manipular os dados. Ele que me deu as maneiras para fazer isso. Quando foi que eu caí sobre o seu feitiço? E como? Como que eu fui permitir que isso acontecesse? Nós conseguimos acalmar o seu fazedor de reinos, mas... Sem o seu laço de rei, você vai... As coisas vão ficar bem por aqui. Você conseguiu um pouco de tempo para nós. Ele dormirá por enquanto. Mas no momento, quando ele reacordar... Ele estará sem um laço. E virá de novo destruir o nosso reino. Mas por que aquele ser escamoso faria isso? Ele não tem nada de melhor para fazer? Agora não. Foi mal, Nenica. Mestre Pugnacius. Pelo bem do seu reino. Pelo bem do seu laço. Você pode nos ajudar? Me perdoe. Eu não me apresentei direito. Eu sou Evan Petwisker. Da casa de Teodrom. Eu formei um pacto com o meu fazedor de reinos em Curdle of Light. E significa então que eu quero fazer uma nova nação em Heartlands. Você pode me ajudar? Então foi isso que eu senti em você. Logo de cara eu vi que você não era uma criança normal. Mas o que foi isso que você sugeriu? Eu quero proteger o nosso mundo. Eu quero ter certeza que ninguém mais irá perder algo importante a ele. E eu quero que você me ajude. Eu farei tudo o que eu posso, é claro. Eu temo que aquele que roubou o meu laço de rei não se sinta satisfeito apenas comigo. Dito isto, ele deve ir atrás dos nossos irmãos de nação. Ou então tomar algo mais importante de nós. Com isso mente, eu pretendo devolver a floresta a Unial. Digo, devolver o que eu roubei. A minha decisão já foi enviada a ele, é claro. Obrigado. É sério? Muito obrigado, Mestre Pognacius. God Power irá se levantar de novo. E as pessoas daqui eu desejam muita sorte em sua jornada, amigos. Ok! Que legal, cara, esse desfecho com o Pognacius. Eu acho que eu tô levando fé nesse cara agora. Parece que ele foi manipulado, então... É, muita coisa aconteceu. Eu não sei qual é daquele cara que tava se passando pelo ajudante e assistente dele, eu não sei mais. Eu sei de uma coisa. Nosso próximo destino fica na floresta de Unial. Onde iremos finalmente pegar... O que que eu vim fazer aqui mesmo? Cara, eu juro que eu não me lembro. Enfim, muito obrigado por assistirem mais um episódio de Ni no Kuni. E eu te vejo no próximo.